Olá, eu sou Rafael Mafei, esse é o Direito e Sociedade, e hoje a gente vai falar sobre as eleições da Colômbia e as implicações do resultado das eleições para a América do Sul, para a própria Colômbia e, claro, um pouco para o Brasil também. No último dia 19 de maio, domingo, os colombianos foram às urnas no segundo turno para eleger pela primeira vez o presidente de esquerda, o Gustavo Petro. A chapa do Petro concorreu com ele e com a advogada Francia Marques, que foi sua vice nas eleições e que vai ser sua vice no governo, e a chapa derrotou o Rodolfo Hernandes Soares, um populista que concorreu um pouco com a Senos à direita e à esquerda, e foi muito marcante o fato de que a mais tradicional força política colombiana recente, que é essa direita, centro-direita ou direita pura, se quiserem, muito alinhada com os Estados Unidos, que apoiou o Federico Gutierrez, ficou de fora do segundo turno e teve uma derrota importante. A Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul e vive as dores e as delícias de ser aquilo que nós sul-americanos somos. Eles têm experimentos institucionais muito bem-sucedidos. A Colômbia tem uma corte constitucional que é estudada no mundo todo como exemplo positivo de um tribunal que é muito atuante, muito consistente e muito eficaz na tutela de todo tipo de direito fundamental. Celebraram um acordo de paz muito sofisticado, embora não isento de polêmicas políticas dentro da própria Colômbia, que colocou fim à guerra civil longuíssima que o país experimentava, mas também sofre com a presença ainda do crime organizado, com corrupção na política, nas relações internacionais talvez nenhum outro país da América do Sul seja tão afetado pela atuação imperialista dos Estados Unidos. A Colômbia foi palco por anos de uma política militarista de combate aos cartéis de drogas sob a direta tutela e influência norte-americana. Para falar sobre a Colômbia, sobre as eleições e sobre as perspectivas do país, do continente, dessa aparente onda de novos governos democráticos de esquerda na América Latina, eu recebo o Pedro Abramovay. O Pedro, além de um amigo muito querido, é formado em Direito pela USP, é mestre em Direito pela UNB, é doutor em Ciência Política pelo IESP, da UERJ, teve passagens muito importantes tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo Federal. No Executivo eu destacaria que ele teve uma gestão absolutamente marcante, inovadora, na antiga Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e atualmente ele é o diretor para a América Latina da Open Society Foundations. Pedro, muito obrigado, é um prazer conversar com você aqui. Eu que agradeço, Rafael, para mim, muito bom poder participar aqui da conversa. Imagina. Pedro, vamos lá, vamos conversar então, talvez começar o papo, sobre essas singularidades da história política recente da Colômbia. Eu confesso que eu sou muito pouco conhecedor da história colombiana, assim, digo que muito do que eu sei sobre a história recente da Colômbia eu aprendi com o Wagner Moura na Netflix. Plata ou plomo. Seguramente é um resultado muito incompleto e muito insuficiente de tudo aquilo que tem para se saber sobre a política e a história de um país tão diverso, tão plural e tão rico quanto a Colômbia. Então, conta para a gente, assim, um pouco os antecedentes desse processo que a gente viveu no domingo, né, que a gente assistiu e fique à vontade para recuar no tempo até quando você achar que é conveniente para a sua explicação. A Colômbia tem, é claro, como você colocou na apresentação, é um país sul-americano, latino-americano e lida com vários dos problemas que todos nós na região lidamos, do crime organizado, a desigualdade, modelos estativistas que estruturam o capitalismo local, uma série de semelhanças, né, rodilismo, etc., com vários outros países latino-americanos. Mas, como todos, e acho que a Colômbia, algumas coisas muito acentuadas, tem diferenças muito importantes, sabe? O nível de... De um lado a gente olha para a Colômbia, a Colômbia não teve uma ditadura militar como tivemos muitos dos países aqui da América do Sul. Mas a Colômbia viveu um nível de violência política ao longo do século XX, que é algo muito extraordinário até mesmo para os padrões latino-americanos. Bom, Rafael e eu temos filhos pequenos e certamente todos assistiram Encanto. Não à toa, né, nesse filme da Disney, imagina, o filme da Disney me falar sobre o país começa com a guerra política, pessoas sendo deslocadas para outros lugares, etc. Então, para entender que esse processo de guerra e de violência política, deslocamento de populações inteiras, a Colômbia carrega isso há muitas décadas, né? Mais recentemente, a partir dos anos 60, é uma disputa, além das disputas entre as elites, você tem disputas de movimentos de esquerda que querem tomar o poder por via revolucionária. Foram vários movimentos distintos, né? A mais longeva luta foi a das FARC, mas foram vários, em 19, foram vários outros que foram, ao longo dos anos, principalmente a partir dos anos 80, participando de processos de paz com o governo colombiano, né? E isso foi muitos desses processos de paz, integrando essas pessoas para a política. No Brasil, a gente viveu um processo de ver as pessoas que foram da luta armada para a política, mas ele é um processo que se afunila quase que no mesmo momento na transição com a anistia ou com a formação dos partidos políticos. Na Colômbia, é só um processo que vem aos poucos, os grupos se desmobilizam e entram para a política e, de alguma maneira, a política soube aceitar isso, né? Então, o próprio Petro, que nos anos 90 foi desmobilizado de uma guerrilha e entra para a política, vira senador, vira prefeito de Bogotá, etc., é um excelente exemplo. Ao mesmo tempo, existia um setor muito importante da população que continuava havendo na esquerda como aqueles que eram terroristas, que eram quem estava colocando bomba, porque a guerra com as Farc, principalmente, com o ELN, que é outra guerrilha que ainda continua, em escala muito menor, continuava. Então, as bombas continuavam a explodir, mesmo que aquelas pessoas já tivessem feito opção pela democracia, por entregar as armas, as bombas continuaram a explodir os anos 90, 2000, pessoas sendo assassinadas, essa guerra se mistura com o narcotráfico e a gente sabe também que uma parte da entrada dos Estados Unidos nisso também se mistura de um lado no combate ao narcotráfico e do outro no combate a essas guerrilhas, ainda numa lógica de guerra fria dos Estados Unidos destentar varrer guerrilhas de inspiração marxista da região. Então, isso traz um caldeirão de uma complexidade gigantesca. E aí, quando chega nos anos 2000, quando vários países da região fazem uma virada à esquerda, não é como a missão é impensável. Apesar de você ter tido presidentes mais ou menos democratas, mais ou menos liberais, mais ou menos vinculados aos direitos humanos, teve um processo constituinte que produziu uma constituição muito parecida com a nossa, a Constituição em 1991. Então, você teve, claro, avanço progressista ao longo desse processo, mas a ideia da esquerda ganhar era algo porque uma parcela muito grande da população ainda havia à esquerda como aqueles que atacavam, enfim, que estavam em guerra. Então, isso já tem um significado enorme, essa vitória do Petro. Mas acho que ela é ainda mais importante pensar no que foi esse acordo de paz que você mencionou, que foi o acordo com as FARC em 2016. Foi um acordo mais profundo que outros, um acordo que teve uma enorme participação da sociedade civil, que conseguiu incluir, que não estava apenas de entregar as armas, mas de planos de desenvolvimento rural, de reforma agrária, de mudança na política de drogas, de inclusão das populações afro-colombianas, de questões de gênero. Quer dizer, a primeira versão do acordo, sobretudo, era direitos das vítimas, uma justiça especial para analisar os casos. É um projeto realmente muito ambicioso. E esse acordo é rejeitado num plebiscito. Então, o Santos faz o acordo, assina o acordo, submete ele, na verdade, a um referendo, e ele é rejeitado pela população com uma margem absolutamente estreita de votos. Foram 0,4%. Então, quer dizer, é um país muito dividido. Eu acho, confesso que eu acho assim mesmo, você ter, digamos que foi 50% a 50%, você ter 50% do país que aceita um acordo de paz tão ambicioso quanto aquele já é algo que me impressionou muito, tanto no sentido de entender que um grupo pode cumprir penas menores, que pode entrar para a política, o grupo que estava com armas até pouco. Quer dizer, eu achei, foi um resultado bastante significativo. Mas o fato é que isso criou um sentimento muito amargo na população. O acordo foi reorganizado e renegociado, menos ambicioso do que era, mas ainda muito potente, e foi, e valeu como acordo de paz, que gerou uma situação muito ambígua para a população, que tinha rejeitado o acordo, mas o acordo existiu, ele foi, alguns termos foram alterados, depois o plebiscito e tal, mas isso gera, claro, um gosto muito estranho para a população. E aí, quem ganha a eleição depois presidencial é o Ivan Duque, que é um candidato que não tinha uma trajetória política importante, mas um tecnocrata, assim, mas muito ligado ao Álvaro Uribe, que era um presidente de uma direita muito dura, que veio antes do Santos, que foi, quer dizer, quem radicalizou a guerra na Colômbia contra as Farc, etc., que era contrário ao processo de paz de todas as formas, e coloca o Ivan Duque para ser candidato presidencial. Ivan Duque, com essa figura um pouco em soça do ponto de vista político, um pouco, tem que pensar em alguma tradução de picolé de chuchu para espanhol, ele, de um lado, faz uma política muito austera economicamente, tem que enfrentar a pandemia, tem uma agenda conservadora, tem uma agenda de oposição ao processo de paz muito clara, então isso também na sociedade, mas é obrigado a implementar uma parte do acordo, e tem uma agenda, aí algumas contradições, uma agenda migratória muito aberta com relação aos venezuelanos, de um lado por pressão dos Estados Unidos, do outro por um discurso contra o que estava acontecendo na Venezuela, fazia com que ele abrisse as fronteiras para receber os venezuelanos, então a Colômbia recebeu uma quantidade enorme de migrantes venezuelanos, o que não necessariamente agradou só a base do Ivan Duque, uma agenda de política droga, de guerra às drogas muito radical, então voltou a... Colômbia é um tema de debate público, para a gente é um tema meio distante, mas lá é um tema muito forte, existe por pressão americana, inclusive por muito tempo, e a Colômbia faz isso, eles jogam um veneno, um gifosato, nas plantações de copas, esse veneno com avião, e esse veneno faz muito mal para o meio ambiente e muito mal para as populações que vivem lá, então tem um debate muito mal, a gente não pode combater a coca a qualquer custo, matando criança que vive às beiras dos rios, etc. Então ele voltou com o gifosato, voltou toda essa política, tem um discurso internacional ambiental muito avançado na preservação, mas muito excludente, colocar taxa em combustível, então e aí, o que acontece com as pessoas que pagam combustível? Não tinha nenhum projeto ambiental que incluísse as pessoas, fosse uma economia mais influente. E aí uma agenda de reforma tributária muito agressiva para a austeridade, etc. Essa política gera uma série de revoltas muito grandes que a Colômbia nunca tinha visto, quase um... A gente ouviu falar pouco disso aqui, mas foi quase do tamanho do que foi em 2013 aqui. Foram dois momentos, um logo no começo da pandemia, outro no ano passado, e aí grandes paralisações nacionais em vários lugares, com pautas diversas, mas que aí jogou a popularidade dele no chão, já não era alta, jogou lá para baixo, e gerou uma crise justamente nesse grupo de poder que sempre governou a Colômbia, que é uma elite entre a centro-direita e a direita, um pouco nessa alternância, que estava muito mal vista pela população que foi para as ruas, que estava indignada com o aumento da desigualdade, com uma falta de perspectiva. E, de novo, acho que um pouco esse gosto amargo do processo de paz, que foi e não foi, tudo isso. E aí vinham liderando nas pesquisas há muito tempo o Gustavo Petro como candidato e a elite um pouco buscando alternativas. E aí lá eles têm, não sei se estou falando muito aqui, mas... Está ótimo, está ótimo. Então ele já emergia e a elite preocupada, mas vai deixar a esquerda, vai poder governar. E lembrando, quatro candidatos presidenciais colombianos foram assassinados num prazo relativamente recente. Quer dizer, quando se conversava com as pessoas na Colômbia, tinham medo, não, mas não vão deixar o Petro ganhar. Porque, de fato, nunca tinha, mesmo que ele ganhasse, que já era difícil imaginar num país como a Colômbia, essa ideia de candidatos presidenciais assassinados, sequestrados, etc., fazia parte do repertório ainda recente na história colombiana. E lá eles têm um processo de primárias que é diferente de outros que a gente conhece. As coalizões se agrupam, não são os partidos, mas as coalizões se agrupam e fazem primárias. E aí você teve, eu diria, três grandes coalizões que se agruparam. Uma mais ligada ao Uribe, ao Duque, etc., que ganhou um prefeito de Medellín, ex-prefeito de Medellín, Federico Gutierrez, que era ligado a essa direita, uma pessoa de direita, claramente, foi prefeito, mas que não tinha um vínculo tão forte com o uribismo, histórico, tinha alguma independência, porque, de fato, percebeu-se que, se fosse alguém muito vinculado ao governo, ao uribismo, seria claramente rejeitado. Na, digamos assim, centro-esquerda tinham muitos candidatos, todos com currículos excelentes, pessoas, ex-ministros da saúde, ex-governadores, com agenda ambiental, etc., mas um grupo que estava com uma dificuldade de conseguir falar com a população. lembrando, o principal nome dessa coalizão era o Sérgio Farrardo, foi prefeito de Medellín, governador da Antioquia, foi muito bem, quase foi para o segundo turno na eleição passada, então era uma força política importante. E aí, a coalizão de esquerda vem com vários nomes, todo mundo sabia que o Petro ia ganhar. E tinha um outsider nessa coalizão, e isso é muito importante entender, quer dizer, que era uma ativista negra, que construiu sua luta a partir da trajetória, a partir da luta contra mineração, estativismo em regiões rurais, pelo direito à terra, pelo direito à população afrocolombiana, pessoa que foi muito importante para incluir a pauta afrocolombiana no processo de paz, que era a Francia Marques. Então, assim, a Francia Marques não era do partido do Petro, não era uma aliada histórica do Petro ou da esquerda mais tradicional colombiana, e ela aceita, era cortejada por vários grupos da Centro, da esquerda, chegou a ser chamada para ser vice pelo próprio Farrar, e ela aceita disputar as primárias nessa coalizão com o Petro. O Petro, como esperado, arrasa, vai muito bem, mas a Francia faz, 15% dos votos, faz 900 mil votos na primária, 900 mil votos é 10% do que o Petro teve agora de votação na eleição geral, que é um troço sem nenhuma, e aí assim, eu estive com ela na Colônia durante a campanha, encontrei, funcionou algumas pessoas lá, ela não tinha dinheiro para ir para o debate, não tinha dinheiro para pagar o avião para ir do lugar dela, teve debate que ela não participou porque ela não tinha dinheiro para ir participar do debate nas primárias, era uma falta de estrutura na campanha que é difícil explicar para as pessoas, mas ela conseguiu gerar entre jovens, entre a população negra, entre mulheres, sobretudo, uma onda, foi uma onda muito forte, e aí passadas as primárias você tinha de um lado, e aí é importante dizer, o Rodolfo Fernandes, a gente vai chegar nele, não participou de nenhuma primária, falou, não vou participar disso, eu tenho a minha lista aqui presencial e eu vou sozinho, porque eu sou contra os políticos, eu sou contra, acontece uma coisa, lá a eleição legislativa é junto com as primárias, então o Rodolfo Fernandes saiu desse processo, com dois deputados só, com dois congressistas, o Petro, como foi muito bem nas primárias, também foi muito bem no legislativo, o sistema é muito parecido com o brasileiro, então ir muito bem é menos de 30%, não é como nos Estados Unidos ou mesmo no México, que é um sistema muito, muitas coalizões, então ele foi muito bem, ele tinha, sei lá, 5% do congresso antes, passou até quase 30%, e aí o Petro sai muito fortalecido dessas primárias, foi muito bem, uma confiança de que ia ganhar, o candidato da direita que era o Federico Gutiérrez não parecia conseguir empolgar, essa centro-esquerda também estava, não tinha dialogado com as ruas de maneira, acho que, que pudesse catapultá-los para a presidência, então tinha uma confiança muito grande, e aí nesse momento ocorre uma pressão ali para saber se o Petro ia escolher alguém para vice que era mais ligado ao Partido Liberal, ligado a essas elites colombianas insatisfeitas com o governo do Duque, e muita pressão para isso, que aí ele um pouco já fechava a eleição e tal, ou se ele escolhia essa grande surpresa, esse grande fenômeno eleitoral novo, que era a França Amarca. Muita gente apostou que ele faria a primeira coisa, e um pouco para a surpresa de muitos, ele escolheu a França como vice, e vai, alguns disseram que era arrogância, que ele já estava dando a eleição como ganha, etc., para poder fazer isso, outros disseram que não, que era um compromisso sinalizando com as mudanças importantes, transformações importantes que ele queria fazer. Bom, quando vai chegando mais perto da eleição, essa figura do Rodolfo Hernandes, que foi prefeito de uma cidade média chamada Bucaramanga, que é ele, Ribeirão Preto, uma cidade dessa estatura, e que fez toda a sua agenda numa coisa anticorrupção. Lá na cidade, a gente acabar com a corrupção, sobra dinheiro para cortar imposto, os políticos são corruptos, a gente vai limpar, etc. Ele tinha um discurso muito de redes sociais, muito populista, muito antipolítico. Não gosto de quem coloca ele automaticamente na extrema direita, porque ele era a favor do casamento igualitário, ele era a favor de respeitar a decisão da Corte Colombiana sobre aborto, ele era a favor de mudar a política de drogas. tem algumas agendas que o próprio processo de paz ele dizia que apoiava. Então, tinha algumas agendas que falavam, não, mas peraí, como é que eu encaixo isso? Agora, quando você ia nos temas, um, claro, econômicos, uma visão ultra-liberal da economia, e quando você ia, e uma visão ultra-liberal um pouco mocada nessa ideia de que o recurso aparece se você combater a corrupção. Nos aspectos, quando você ia nos aspectos democráticos, aí era muito perigoso. Ele não tinha eleito, elegido quase nenhum deputado. Quando perguntaram para ele quem ele admirava como presidente, ele respondeu o AMLO, do México, e o Bukele, de El Salvador. E aí, o entrevistador perguntou, mas peraí, mas você fecharia o Congresso, entraria com os militares, começando a democracia com o Bukele, e ele falou, se for uma democracia de ladrões, por que não? A gente aí tem uma noção do nível de perigo que representava o Hernandes. Mas as elites colombianas, na hora que percebem que essa é a chance de derrotar o Petro, se aliam ali um pouco. Ele surpreende, vai muito bem ali no primeiro turno, um pouco atrás, mas entre ele e o terceiro colocado, que era o Fico, parecia que era uma eleição que ele ganhava. A direita em peso foi para ele, e aí o Petro e a França foram numa estratégia de aumentar a participação de esportes, era uma campanha muito bem feita, e aí a Colômbia, por uma diferença não tão pequena quanto no plebiscito, mas também não muito grande, domingo passado, dá a vitória para o Petro e para a França. E aí, entendendo esse contexto, há uma importância enorme o que aconteceu. Aceitar, eleger, ter alternância de poder, ter uma pessoa como a França, ex-empregada doméstica, ativista, negra, como vice-presidenta, com a trajetória que ela construiu nessa luta política tão importante, e fazer isso, e claro, quando a gente vê um mapa eleitoral muito parecido com o mapa do plebiscito, mas agora ganha, porque participou mais, sobretudo, os setores que votaram no sim ao acordo de paz. É quase como uma segunda chance que a Colômbia se dá, e fala, não vamos por esse caminho que a gente tinha negado em 2016, mas agora liderado, não por um presidente centrista, mas por um presidente com essa trajetória de esquerda que tem o Petro e uma vice-presidência como a França. Desculpa, falei muito aqui. Imagina, imagina, lembra, achei que quando você mencionou o Hernando, você fosse mencionar a entrevista que ele deu em que ele disse que o Hitler era um grande líder, e depois se desculpou e disse que confundiu com o Einstein. Acontece muito. acontece bastante. Escuta, já que você mencionou um pouco a questão da eleição legislativa, talvez a gente possa falar desde logo das perspectivas. O que é possível esperar de um governo do Petro e da França Marques em termos daquilo que eles conseguirão fazer, um governo cercado de muitas expectativas, eu imagino, do que é possível, o que é razoável, o que é realista esperar que eles consigam fazer, dada a situação de apoio político que eles conseguiram angariar nas eleições? É muito difícil, é uma situação, a oportunidade política da coalizão que ganhou no Congresso é enorme. Eles precisam ter apoio de forças de direita, centro de direita, eu diria, para conseguir ter maioria em votações sim, ou seja, a esquerda e centro-esquerda não faz a maioria em votações na Colômbia, acho que ele vai ter que sinalizar isso, vai ter que costurar isso e pensar o que ele quer entregar, a gente conhece, isso é muito parecido com o Brasil nessas coalizões. Lembrando que na Colômbia os deputados eles não podem assumir ministérios, então é diferente, você não pode chamar um deputado, um senador que ele tem que renunciar para isso. Então ele vai ter que costurar isso, os primeiros sinais que ele tem dado são sinais muito de moderação. O nome que tem aparecido, que pode ter um papel importante no governo dele, por exemplo, foi uma pessoa que concorreu nessa coalizão de centro-esquerda, a presidência, que chama Alejandro Gaviria, ex-reitor da Universidade dos Andes, um economista liberal de centro-esquerda, mas muito foi ministro da Saúde do Santos, então trazer uma pessoa como essa para ter um papel importante, não está claro, não tem gabinete anunciado, mas já está participando de conversas e tal, é um sinal de moderação. Os nomes que ele tem anunciado, circulado, são todos nomes muito moderados. Isso depois de uma campanha na qual foi dito que ele ia expropriar a terra, o nível de fake news, de ataque, do que significa, a gente viveu isso muitas vezes no Brasil, ainda mais num país onde a esquerda nunca governou, se aqui onde a esquerda governou falam que se a esquerda ganhar, vai roubar sua casa, vai fazer isso, tá bom, como se não tivesse, imagina onde a esquerda nunca governou, o fantasma da Venezuela que é um vizinho muito mais presente que no Brasil, etc, isso é algo, assim, esses primeiros sinais de moderação são para muitos eleitores contra ele uma surpresa, para quem conhece, ele já vinha dizendo isso, não, mas para muitos eleitores acho que tem chance de ir conquistando. Agora, ele apresentou agendas muito ambiciosas, ele falou em acabar com a extração de petróleo na Colômbia, Colômbia é um país que depende do extrativismo, depende dos combustíveis fósseis de maneira muito grande, é algo, num contexto atual de escassez de petróleo, com preço do petróleo alto, etc, é muito ambicioso, isso afeta interesses econômicos da Colômbia exteriormente muito fortes. Então, qual a capacidade que ele vai ter de implementar, de enfrentar essas elites sem tanta força no Congresso é muito difícil. Como ele vai fazer se ele não consegue ir no Congresso, se ele vai tentar colocar a população contra as instituições, etc, não, tudo isso são questionamentos, ali a gente vai ter que observar o que vai acontecer na Colômbia para saber. Acho que tem um outro elemento que é absolutamente fundamental na história, como você mencionou também na apresentação, na história da Colômbia, que é a relação com os Estados Unidos. E aí, essa relação foi a primeira vez que um presidente colombiano, ao falar sobre a relação com os Estados Unidos, não menciona drogas, ou seja, a relação com os Estados Unidos não será na cooperação sobre drogas, e menciona clima como um tema estrutural. Então, quer dizer, isso é muito interessante, porque, acho que a gente vive um momento aí expandido para a América Latina toda, em que os Estados Unidos não têm olhado muito para a América Latina, não tem uma guerra na Europa acontecendo, etc., isso tudo bem. Mas as pessoas que discutem a América Latina nos Estados Unidos estão com uma visão muito presa há 20 anos atrás. Tratam ainda a esquerda latino-americana como presa a uma lógica de guerra fria, como hostil aos Estados Unidos, como, enfim, como se fosse assim, olha, os Estados Unidos foram derrotados nas eleições no Chile, na Bolívia, na Colômbia, serão no Brasil, quer dizer, tem esse, ainda, no mainstream em Washington que discute a América Latina, isso é muito presente. Quando os Estados Unidos teriam a oportunidade de trocar completamente a agenda com a região, quer dizer, a agenda da esquerda atual, do Boric, do Petro, do, se a gente olhar o programa de governo apresentado pelo Lula esta semana, por mais ainda em linhas gerais você tem alguns temas ali que tem uma coincidência tão grande com o Partido Democrata hoje que isso nunca aconteceu. Tema de clima, tema de raça, tema de gênero, tema de abertura para a imigração, são temas incomuns. Então, se os Estados Unidos tivessem a inteligência de conseguir trocar a agenda na região, do tema segurança, militar, drogas, para, proteção de imigrantes, agenda climática, um grande pacote para desenvolvimento verde na região, o tema de, as preocupações sobre raça e gênero, economia do cuidado, isso teria uma capacidade de gerar uma relação produtiva muito grande, mas essa agenda de segurança é uma agenda que enriquece muita gente, que elege muita gente. Então, esse desafio também de desmontar essas estruturas, a Colômbia é, já foi, agora não sei, mas já foi a terceira embaixada americana em quantidade de pessoas, tudo para cuidar do Plano Colômbia, era uma importância estratégica da Colômbia e dos Estados Unidos, isso envolvendo uma economia gigantesca, porque aí eles davam dinheiro para a Colômbia e obrigavam a comprar produtos americanos, militares, etc. Então, desmontar isso não é simples, não é simples. Então, acho assim, ele tem o desafio das expectativas, ele tem o desafio de uma agenda muito ambiciosa na área ambiental que ele colocou e que enfrenta interesses enormes e tem o desafio um pouco de desmontar essa relação com os Estados Unidos na maneira que historicamente foi. Então, são expectativas altas para o governo, mas com muita dificuldade pela frente. Pedro, e tem na Colômbia atuante, forte, com alguma força, algum movimento como essa extrema-direita que existe em outros países do continente, inclusive no Brasil, e que sinalizaria, inclusive, não estar disposta a aceitar o transcurso normal de um governo, a nossa bandeira jamais será vermelha, coisas do gênero, ou o Petro pode contar que, embora ele vá ter ali uma certa oposição ruidosa de uma franja do sistema político, a integridade do mandato dele não estaria ameaçada nem por militares, nem por deposição parlamentar, impeachment, nada do gênero. Olha, acho que a Colômbia, por essa particularidade toda que a gente falou, a direita colombiana é uma direita muito mais próxima da extrema-direita do que em outros lugares do continente. O Uribe, ele só não é um personagem como foi com muitos dos atuais líderes, porque ele viveu em outra época, ele foi presidente em outra época, mas ele tinha um nível um, tentou ficar no poder mais tempo do que a Constituição permitia e militarizou perseguição a adversários, para a gente entender de novo o nível de violência política na Colômbia. Tem um caso chamado de Falsos Positivos. O que era isso? Como eles estavam em guerra, o exército matava, tinha uma legitimidade para matar a gente, talvez ainda maior do que o Brasil. Bom, está em guerra, então pode matar. Era dizer que a pessoa era das Farc e você podia matar, porque era uma guerra. E aí se descobriu, tem um processo judiciário importante com a participação da ONU, que o que se fazia é que se pegava pessoas que não tinham relação com as Farc e você, por isso chama de falso positivo, e você dizia que essas pessoas eram da guerrilha. E isso foi usado para matar adversários políticos, para matar, quer dizer, uma quantidade enorme de pessoas. E isso soube, e cada vez mais, está claro, com as investigações, que o Uribe tinha conhecimento disso. Ou conhecimento, talvez, até mais do que isso. Então, o nível de radicalidade da direita, digamos assim, institucional, não dá para comparar com o que foi a direita institucional brasileira até 2006. Era algo já muito mais radical, muito militarizado. O fato do país estar em guerra, a segurança pública toda depende do Ministério da Defesa. O ministro da Defesa, historicamente, é um dos mais importantes. O Santos era ministro da Defesa do Uribe. É um dos mais importantes do gabinete colombiano. Então, essa radicalidade foi contida muito pelo fato de que a direita sempre ganhou as eleições. Às vezes com frases, enfim. A direita estar fora, uma direita que foi tão radical, que é tão militarizada, estar fora do poder, é algo que a gente... E aí a gente... Não é uma abstração. Há dois, três meses, mais ou menos, logo depois das primárias, com o Petro muito na frente, o general, o chefe do exército, deu declarações dizendo que o exército não ia obedecer o Petro se fosse eleito. E o Santos referendou essa declaração. Era um pouco assim, claro, se ele vier com radicalidades, cabe ao exército, etc. Mas é uma declaração, enfim, que não é compatível com a Constituição colombiana, foi muito criticada, inclusive internacionalmente, etc. Então, essa relação com os militares será uma relação muito tensa. Ainda mais com a trajetória do Petro, etc. Será uma relação muito tensa. O uribismo tem uma força entre os militares muito grande e esse é um grande debate, como ele vai fazer com isso. Então, eu não acho que está descartado não um cenário de instabilidade na Colômbia, um cenário de radicalidade, um cenário principalmente, a meu ver, se os republicanos ganharam a eleição em 1924. Um dos candidatos à presidência, o De Santis, da Flórida, republicano, que está também radicalizando cada vez mais seu discurso, foi para a TV comentar a eleição do Petro, como ganhou um terrorista marxista que é contra todos os valores, etc. Esse cara pode ser presidente daqui a dois anos na Colômbia, como é que vai ser essa convivência, que tipo de apoio será dado a... Eu acho que aí tem essa mistura e aí, claro, essa direita muito conservadora estava no governo do Duque. A vice-presidenta dele é uma pessoa que tem no combate à ideologia de gênero sua grande agenda. Então, tem uma... Essa direita está presente, o Duque pessoalmente era alguém mais moderado, mas, digamos assim, essa visão autoritária que o Hernandes, que foi tão... Que foi referendada ali em uma votação tão expressiva quanto o Hernandes, combinada com a radicalidade histórica da direita colombiana, é um caldeirão muito perigoso para a instabilidade na Colômbia nos próximos anos. Pedro, eu estava lembrando aqui, eu acho que foi, não sei se foi por conta desse caso que você mencionou, da compra de testemunhas, acho que talvez tenha sido, Uribe chegou a ser preso, acho que há dois anos, enfim, e eu fiquei me perguntando, existe algum debate à extrema-direita colombiana, à direita colombiana, que é talvez indistinguível da extrema-direita como você disse, existe algum debate sobre, olha, fomos prejudicados politicamente pelo sistema de justiça, ou não, isso, enfim, como é que eles próprios enxergam essa atuação do sistema de justiça para cima do Uribe? Existe, existe, o Uribe denuncia, que é perseguido, que isso é perseguição, que tem comunistas, etc., isso faz parte do discurso de maneira muito forte. houve um aparelhamento durante um período do Uribe e agora com o Duque muito forte, lá eles têm um sistema de procuradoria geral e de mistério público que é um pouco diferente do nosso, é bem menos independente historicamente do que o nosso, mas tem uma, mas será mantido por um tempo ainda, a indicação vai ser depois. Esse setor, são duas coisas, uma é como que o fiscal, o procurador vão comportar no começo do governo do Petro e depois, quando o Petro indicar, serão pessoas que passarão uma imagem mais de independência e de institucionalidade ou serão pessoas que, quer dizer, prevalecerá a lógica de, bom, já que os nossos adversários copiaram, e aí, assim, para dar um exemplo, concreto, o prefeito atual de Medellín foi afastado do cargo porque declarou voto no Petro com uma canetada pela fiscal, sem processo judicial, que é contra, inclusive, está na lei colombiana, mas é, já tem decisão da corte dizendo que isso vai contra a comissão intra-americana, a corte intra-americana já decidiram que isso viola os tratados internacionais, porque com uma canetada você tirou, sendo que você tinha todos os políticos da Colômbia declarando votos para um ou outro candidato, quando o prefeito de Medellín declarou no Petro, afastaram-lhe do cargo imediatamente, então tinha uma cooptação grande do sistema de justiça histórica, que é um pouco um debate que vai ser feito agora, é isso, então teremos uma justiça independente, tanto que assim, os casos, Odebrecht, etc., as relações todas foram para a Colômbia, disseram muita coisa de lá, nada andou, porque estava tudo muito bem bloqueado no sistema de justiça lá, então esse debate, e aí claro, se houver uma instrumentalização pelo outro lado, acho que isso também vai permitir um discurso, ainda mais de desconfiança, etc., que justifique reações mais violentas pela direita, então acho que esse é um debate que a gente vai assistir certamente nos próximos anos. A Suprema Corte era de alguma maneira visada nos debates? Porque a Suprema Corte tem posições historicamente muito progressistas, já vi gente dizer que na ausência de perspectiva de uma agenda de esquerda prosperar pelo executivo e pelo legislativo, aquilo que se poderia esperar das forças políticas de esquerda, como garantias de direitos individuais, direitos sociais, sempre foi provido pela Suprema Corte ter uma decisão recente, garantindo direito ao aborto, algo absolutamente progressista. Essa decisão foi muito atacada, por exemplo, pela direita, pela vice-presidenta, isso foi algo que trazia de maneira muito forte. E aí é isso, aí o Hernandes não se encaixava direito nisso, porque ele não era alguém que ia fazer tudo. Então, um pouco que eu senti também que faltou nessa eleição que tivesse que apostar aparecerá em algum momento na Colômbia, é alguém que cristalize uma mistura desse sentimento antipolítico que a direita conservadora não consegue mais, que está muito desgastado, o Uribe está muito desgastado, o governo Duque foi tido como muito ruim e tal, então não é por aí que virá o ataque a esses direitos. O Hernandes conseguiu pegar na forma, etc., mas também não representava esses valores em outras maneiras. Então, se eu tivesse que apostar, acho que tem chance de algo que cristalize esse sentimento contra a Suprema Corte, contra direitos humanos, ideologia de gênero, enfim, que siga a cartilha mais clara da direita, da extrema-direita internacional e que não esteja tão vinculada ao uribismo e ao desgaste do uribismo. Eu acho que esse é um cenário que, quer dizer, que essa seja a força que vai enfrentar a coalizão do Petro daqui a quatro anos, eu acho bem possível. A extrema-direita está contratando. Eu acho que tem uma coisa também que vale para a região toda é que a região tem uma grande crise hoje na América Latina é a crise da centro-direita. A esquerda tem ganho em muitas eleições, tem apontado por caminhos novos e muitos lugares têm conseguido se renovar e tal. A extrema-direita crescendo de maneira vertiginosa. Quem realmente está em crise não consegue apresentar projeto, não consegue dialogar, não consegue ter aderência com a população é a centro-direita. Que aqui é claramente, desculpa te cortar, claramente representado pela situação, pela debacle do PSDB. Exatamente. Toda essa coisa da terceira via e tal, isso é um fato. Claro. Pedro, para terminar, o que você enxerga de impacto possível para fora da Colômbia, dentro do continente, especificamente para o Brasil? O que a gente pode esperar da nossa relação e da relação do restante do continente com a Colômbia no governo Petro-Francia-Marques? Acho que são enormes os impactos. Acho que a eleição do Petro, elas colocam uma nova esquerda. é diferente de outros lugares, é diferente do Alberto Fernandes, é diferente até do Brasil e diferente da Bolívia. O debate ambiental é muito estruturante, o debate de gênero, o debate racial é muito estruturante dessa esquerda que chega no poder. E isso é visto, claro, combinado com inclusão, com as questões de classe, com questão de desigualdade. Então, quer dizer, o Petro falou muito de economia do cuidado, de como as mulheres têm que ganhar o mesmo salário que os homens, de como você vai colocar isso, o Boris tem falado disso. Então, acho que a primeira grande impacto é aqui no Brasil, se por acaso o Lula ganhar, vai ser obrigado a lidar com uma agenda que vai estar acontecendo nos países vizinhos, que é uma agenda nova. como eu te disse, que de um lado acho que uma parte estava incorporada nessas linhas gerais, outras não. Não vi nessas linhas gerais o tema da economia do cuidado, por exemplo, o tema da Amazônia está muito mais ambiental, muito mais forte do que foi principalmente no governo Dilma. Então, acho que de um lado tem uma influência de linha programática, de ideologia. O outro, acho que nessa coisa de clima, você consegue criar uma aliança aqui na região que vai ter uma voz do sul global nos debates internacionais, não só em clima, mas em muitas áreas. O clima acho que mais é um dos grandes temas hoje. No mundo onde as forças geopolíticas estão se reacomodando, etc., você ter uma capacidade de uma voz conjunta que é progressista e é democrática na América Latina, num lugar do sul, não tem outro lugar. em outra região do mundo que você tenha um progressismo democrático no sul. Então, essa é uma voz que vai ter impacto. Se for bem articulada, e aí isso, acho que é outra questão que é, coloca uma pressão para essa articulação. Houve uma desarticulação dos fóruns multilaterais regionais. A OEA, bom, praticamente virou uma pêndice do governo Dilma. A CELAC e a UNASUL perderam completamente o sentido. isso vai ser reorganizado, certamente. Tem um novo papel para pensar. Acho que tem uma agenda comum, climática, econômica, etc., que vai emergir de maneira muito forte. A inserção global vai se dar também de outra maneira com relação ao que está colocado agora, que é uma oportunidade para se dar de maneira conjunta. E acho que vai ter que pensar com a institucionalidade da cooperação na região, que foi completamente desmantelada nos últimos anos. legal. Pedro, só para terminar, o que a pessoa que quiser aprender mais sobre Colômbia, política, América Latina, o que você recomenda de série, de filme, de livro, enfim? Eu sempre indico aqui, desculpa, o Pedro publicou no dia de hoje um artigo no Globo, está aqui na descrição dos dias de hoje da gravação, 22 de junho, está aqui a descrição nos comentários, o que você quiser recomendar aí para a gente, será muito bem aceito. Olha, tem uma, para mim, acho que mais do que um livro ou filme, tem muitos, mas acho que se informar pela imprensa colombiana, e aí tem um órgão de jornalismo independente colombiano que se chama La Cidia Vacia, Cadeira Vazia, e é muito bom, explica as coisas de maneira didática, tem entrevistas, é independente, então acho que a gente aprender a ler a imprensa latino-americana é algo que, e tem muito, tem jornalismo de muito boa qualidade, então a minha recomendação é, e eles fazem às vezes séries, fazem tantas séries de reportagem, vídeos e tal, então acho que a minha recomendação é para as pessoas lerem a Cidia Vacia para entender o que está acontecendo na Colômbia. Maravilha. Pedro, muito obrigado, foi um grande prazer te receber aqui, falar com você, você sabe, você é um amigo muito querido, a gente se conhece há muito tempo, Pedro e eu somos colegas de sala, mais do que de faculdade, colegas de sala e de time de futebol da sala na São Francisco há muito tempo, foi muito legal bater esse papo com você, muito obrigado. Eu que agradeço, para mim, uma honra enorme, é isso, Rafael, além de um amigo queridíssimo, é uma pessoa que tem sido importantíssima no debate público atualmente, sobre direito, sobre política, sobre democracia, esse livro incrível dele sobre impeachment, então poder participar dessa conversa aqui no Direito de Sociedade, também é um prazer enorme. Valeu, obrigado, Pedro. e aí maldico mi nome por ser um amante um amante pobre ela maldico mi nome por ser um perro mais duro que um role que o perro que o perro tido no